Hoje é sábado 30 de março de 2024 e está no ar mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube e hoje é dia de decisão do Campeonato Cearense 2024, final Fortaleza e Ceará 4h40 da tarde na Arena Castelão com transmissão da TV Verdes Mares, o Fortaleza que chega numa péssima fase, o Ceará que chega embalado e o que me conforta um pouco é que é clássico meus amigos, em clássico não existe uma lógica, não existe um caminho ali muito fácil de entender as coisas porque por momento o do Ceará é muito melhor que o do Fortaleza, mas será que hoje vai ser o dia dos jogadores mostrar que estão fechados da tão esperada virada de chave, virada de página, que em 2024 ainda não aconteceu? Trago todos os detalhes, falo sobre escalações, será que o Voevida vai fazer uma surpresa? Será que os protestos surgem efeitos hoje, os protestos que aconteceram na semana, enfim, tudo isso e muito mais aqui, mas um Giro BL, convido você a chegar deixando tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, é super importante, rapidinho você faz isso, deixa também a tua inscrição, tá? Se inscreve de graça, clica no botãozinho vermelho, pum, clica também no sininho ao lado para garantir uma notificação a cada vídeo novo, beleza? Clássico é clássico, inclusive comenta isso para ajudar aquele engajamento porque é desses ditados populares de futebol que mais funcionam. Vem vinheta! Salve, salve nação tricolor! Dudu Damasceno na área e simbora porque agora é final. Começar com esse postzinho do futebolês, final galera, final, Fortaleza buscando o hexacampeonato num momento muito turbulento na temporada 2024, o Fortaleza vem de três derrotas seguidas, o Ceará vem de três vitórias seguidas, o Fortaleza com protestos durante a semana, o torcedor na dúvida, querendo entender o que vai acontecer, mas é final, cara, é final, nosso melhor produto do campeonato, do campeonato cearense, mais uma vez hoje na Arena Castelão, inclusive já falei para vocês, transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e também do canal Gold, mas eu faço o convite para você acompanhar junto do BL, tá? O BL a partir ali por volta das duas e meia da tarde já abre live diretamente da Arena Castelão com todas as imagens, com tudo, com todas as novidades, opiniões, diretamente lá da Arena Castelão, uma transmissão, claro, como sempre, de torcedor para torcedor, beleza? Que é o que a gente se importa por aqui de torcedor para torcedor, beleza? Seguindo aqui, vamos de parcial de ingressos, o Fortaleza divulgou na tarde dessa sexta-feira a parcial, a única parcial de ingressos, temos aí 37.304, pelo menos tínhamos até a tarde dessa sexta-feira, torcedores garantidos, check-ins 19.980, quase 20.000 check-ins, ingressos do Fortaleza, 8.380, totalizando assim de torcedores do Fortaleza, 28.360. Ingressos vendidos para torcedores do Ceará, 8.944. Claro, esse número já deve estar desatualizado, por mais que tenha sido feriado nessa sexta-feira, existem as vendas online, também tem venda hoje, enfim, não vai ser um clássico ali com capacidade máxima, até por conta da torcida do Ceará, eu esperava até que eles estivessem mais empolgados, talvez que esse número dos torcedores deles fosse até maior, mas não, teremos ali um público na casa dos 40, 40 e poucos mil torcedores na Arena Castelão, e eu te pergunto aqui, você vai? Se você vai, comenta, eu vou, se você não vai, comenta, ficarei em casa, comenta isso, beleza? Fortaleza, seguindo aqui, rapaziada, porque Tuf, Equipe Mosaico, torcidas do Fortaleza preparam festa na arquibancada, né? Nossa parte será feita, inclusive sempre é feita, torcedor do Fortaleza, não tem nada para a gente reclamar aqui do torcedor, torcedor do Fortaleza comparece, faz tudo o que é necessário. Ah, se fosse, assim, se dependesse da gente, se dependesse da gente, era outra história, de verdade, né? Se dependesse da gente, era outra história, porque, cara, a gente sente como torcedor, né? E a arquibancada, teremos lá nossa torcida, né? 70%, como é nosso mando de campo, no próximo sábado é mando do Ceará, e aí a maioria do estádio será dominada por eles, então hoje, principalmente hoje, temos que fazer nossa parte. Até porque, só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem, de 13 decisões, apenas uma vez quem venceu o jogo de ida não foi campeão. Só para vocês entenderem a importância desse jogo de hoje. A única vez que um time reverteu a vantagem foi há 49 anos. Então, assim, não quer, não é uma garantia, né? Porque, enfim, tem um segundo jogo, mas ganhar o primeiro jogo, cara, é uma vantagem muito importante. Ainda mais que hoje, seremos maioria. A torcida do Fortaleza será a maioria. E aí, bicho, seria a oportunidade da gente dar uma segurada nessa crise, né? Afastar, dar uma resposta, dos jogadores darem uma resposta quanto a isso, né? E continuar pianinho e trabalhando, porque quarta-feira, gente, já é estreia na Sul-Americana. Depois, jogo de volta, Copa do Nordeste, decisão, Série A. Então, assim, daqui para frente só tem jogo decisivo para o Fortaleza, tá? Então, bora entender isso aqui na matéria do Vladimir Marques. No sábado, dia 30, Fortaleza e Ceará começam a decidir o Campeonato Cearense. A disputa do título será em dois jogos, com a segunda partida no dia 6. É comum o discurso de que nada se decide no primeiro jogo, o que contribui até para um comparecimento menor das torcidas na partida de ida e até a falsa impressão que a primeira partida vale menos que a segunda, mas a verdade é que o primeiro confronto tem muito peso para o título. No Clássico Rei, sair na frente de uma decisão do Campeonato Cearense em dois ou três jogos é praticamente certeza de título. Foram 13 decisões assim e 12 delas quem venceu o primeiro jogo foi campeão. O Leão ganhou 8, 59, 74, 2009, 2010, 2015, 2019, 20, 23 e o Ceará ganhou 4, 71, 86, 2006 e 2018. Vale lembrar que só são contabilizadas as finais de cearense, ou seja, em dois ou três jogos não entra na conta finais de turno que deram título estadual para um dos lados, né? A única vez, a única vez que a vantagem foi revertida foi quando o Ceará foi campeão há 49 anos atrás, quando o Fortaleza saiu na frente do marcador. Então quase 50 anos sem isso acontecer, beleza? E ontem tivemos a nossa preparação concluída, aqui o post do Fortaleza na tela para vocês. Hércules que voltou aos gramados na partida contra o Fluminense, Galhardo e Sacha, foi a vida conversando com o Nahuel Martínez, Maurício Koslinski, Tite Pikachu, Moisés, Santos, Brites, Kaleb e a gente não vê aí, a gente não vê Tinga, a gente não vê Bruno Pacheco, fica nessa dúvida. Mas eu vou trazer aqui duas prováveis escalações, começando com a do Globosport.com. Segundo o Globosport.com, a provável escalação do Fortaleza é João Ricardo, Dudu, Brites, Tite e Bruno Pacheco, colocam aqui o Bruno Pacheco, Zé Welleson, Pochettino e Kervin, Pikachu, Moisés e Lucero. Eu acho que não é muito por aí não, agora vamos para a escalação do Jornal O Povo. João Ricardo, Dudu, Kusevich, Tite e Escobar, Zé Welleson, Kauan e Kaleb ou Kervin, Pikachu, Lucero e Moisés. Será que o Voilda vai fazer mudanças, vai colocar quem sabe um Kervin de titular, o Pikachu retorna para a titularidade? Na defesa, será que não aparece um Brites na vaga de um lateral direito, caso não tenhamos o Tinga? Porque muito provavelmente, tanto o Tinga quanto o Bruno Pacheco estarão de fora desse primeiro jogo da final. Ambos estão no Departamento Médico do Tricolor. Beleza, rapaziada? Eu quero saber a tua escalação. Eu chutaria o seguinte, pensando num jogo mais físico, eu pensaria em João Ricardo, Brites, Kusevich, Tite e Escobar, caso o Pacheco não tivesse disposição, e o Brites também, caso o Tinga não tivesse disposição. Zé, Kauan, Zé, Kauan e Kaleb, Pikachu, Moisés e Lucero. Ah, Dudu, fulano não tá bem. Tá, foi a minha escalação aqui, desatua. Desatua aí nos comentários, beleza? Deixe teu like. Tá passando mais um vídeo aqui, ó, pra você clicar e seguir assistindo o BL. Um abraço a todo mundo. Fica ligado na nossa transmissão a partir de duas e meia da tarde, aqui no YouTube, diretamente da Arena Castelão. Presta a todos e valeu. Bora, meu leão! Tchau! Tchau! Tchau!